Esse vídeo é do Sutur, tá? Ele é um personagem da Marvel, né? Ele foi criado por Stanley do Recuritamento, e ele apareceu em Journey of the Mystery, de 1897, de 1863, depois ele apareceu em 1999, de 1863 também. Ele é um gigante de fogo, né? Sutur é um gigante de Júlio Fabulativo, do Bursor High, na Terra de Fogo, e logo no final da Lílogia Nótica. Ele apareceu, né? Ele é excita no fim do mundo, espiando o fim dos tempos, onde ele pode matar homens e deuses. Vem meio em conto do bruxo mágico, governante Asgard, Júlio Dinn, com contato com Flashback, estabelece amizade contra o abisonado por Dinn dentro da Terra, para formar uma aliança com os Trolls, e tentar destruir o mundo com a raiva por Dinn, e tentar desfaviar-lo. Desfaviar-lo embora ele tenha um cavalo ao lado, para ser liberado no dia. Tu repasse 1964, ele foi liberado pelo Loki, dentro do subido de governo Asgard e tem recebido. o Loki vai... vai ter um é... vai... ele vai... e vai... e vai né... e aqui pro demasiada Asgard, nesse mesmo, uma parte da... o Bridge Wars. Conjuntos das se tornou-se a de Mizedek's Korg. E embora a dubla seja recebida por Dyn, seu filho Thor. Osgadiano Balder, Odin para o tempo e o vidrio dos Humanos na Terra, valor da dimensão. Balder de Fogo, ele de viagem para Vol-Norte para derrotar as coladas polais. Osgadiano de Jyn, Thor, para a estrutura e impedir uma meteorita de batimículas magnéticas. E o Galaxx-Tahk, no título de Thor, é evidente. O Vohla prevê que o Balc ibritasse todos os inimigos ligados. E ele vai trazer o Ragnarok, uma guerra que terminará com a destruição de todos os seus deuses nóticos De todos os Vingadores É... É quando eu vou convocá-lo pelo Yumi Um gigante de gelo Yumi Então... Esse gigante de gelo aqui, né Ele vai... É... Pelos filhos de Sionista As... São bem lindas, peraí se fosse combinado da equipe Os dois heróis Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua, né Cavaleiro da Lua Que não foi de nome, né Tem dois, Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua Cavaleiro da Lua E o 26 do Feio Estranho Eles são levados a... Atacar um outro, tem um dos dois também Depois ele vai aparecer O Thor de novo, ele vai atacar a Asgard, e quando o Loki é subcontrole, fazendo o Loki subcontrole de Asgard, ele vai rebusar a Asgard, e aparece por uma enorme ameaça mágica que é possível. Você vê uma ordem de demônios, vai invadir a terra, a tempestade, engana com ilusão, e o Jinx se recupere, e depois ele vai retornar da segunda cena do Hegelmark no 2001, do Thor, que é um dos dois anos, ele vai ter quebrar o ciclo de Minas da Morte, o Thor Brinker da Saga of the Bill, Beta, Raio Bill, que é o Beta, Raio, Beta, Bill, Raio, Beta, Bill, Raio, e ele vai colocar no I, Limbo, claro, ele vai também fazer o corpo Loki, então vamos falar sobre humanidade, força, subhumana, resistência, durabilidade, sabedoria, pirâmide, sinese, metamorfose, levitação, viagem dimensional, imortalidade, espada de equipos que o concede, animais, manipulações e energias mágicas, tá? Vamos falar sobre uma animação aqui, deixa eu subir aqui... e é homem e seus amigos e seus amigos amigos e hoje é onde mandou os veóis mais boas da terra Aveliza Symbol, Thordis of Asgard, Clarner de Seul, foi o captado do Takao Titi e o Clancy Brum, ele vai se torna na hora que ele morre né, dentro do Asgard né e a versão apareceu em Disney Life, Symbol Thor fosse filho único, e claro apareceu em game Marvel Dimension Ice, Code of Tantor, Marvel Reels, Marvel Dimension Ice, Marvel Super Heroes 2, Marvel Dimension Ice 3, Jack de Ondaim, então é isso galera E claro, em 2021 foi lançada essa coleção da Effect de Saga, Marvel Legends lançou essas coleções da Effect de Saga Então é isso galera, tchau Vamos fazer uns 6 minutos aí Tchau 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 Tchau